É tarde. A única coisa que me resta hoje é cansaço e tento ordenar na minha cabeça tudo o que aconteceu durante o dia. A rua é mais silenciosa do que o habitual. Algumas falhas causaram um corte de luz. As calçadas estão muito escuras. De repente um carro se aproxima em alta velocidade. Ouço ele frear, uma batida e um grito seco são a última coisa que eu ouvi. Eu me aproximo da janela e vejo um homem deitado no chão. O carro arranca novamente e foge. O homem é deixado abandonado no chão. Não preciso de mais problemas, mas talvez ajudá-lo seja a única coisa boa que posso fazer nesta noite, que se parece cada vez mais com um pesadelo. Acho que ligar para a emergência será mais do que o suficiente. Vou observar pela janela, até que o pessoal de emergências chegue. No entanto, poderia ligar para a emergência e ir ao lado do lesionado para evitar que piore. Embora talvez não precise ligar para a emergência, eu sei de primeiros socorros. Acho que posso assumir os cuidados. Eu vou para a rua o mais rápido que posso. Liguei para a emergência e eles têm todos os meus dados. Eu terei que proteger este homem pelos próximos 20 minutos. Eu poderia demorar alguns segundos para analisar a situação e avaliar o perigo de eu me aproximar do homem. Ou posso ir imediatamente para não perder mais tempo. Ele está perdendo muito sangue. Cada segundo conta. A escuridão é tão profunda que a única coisa que percebo é o cheiro de sangue na calçada. Um carro não nos veria com tempo suficiente para frear. Ligo a lanterna no meu celular. Quero tirar o homem da rua, mas primeiro tenho que analisar a situação. O homem sofreu um grande golpe na cintura. Está consciente e não para de reclamar. Ele tem uma ferida no braço e um vidro encrustado na perna. No meio da rua, corremos muito perigo. Claramente não é um homem que possa ser chamado de pequeno. Tem pelo menos o dobro do meu peso. De repente, um carro chega. Ele reduz a velocidade e para na nossa frente. O motorista desce e pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. Ele explica que tem muito pouco tempo e deve ir embora quanto antes possível. Eu poderia pedir a ele que me ajudasse a levar a pessoa ferida para a calçada para mantê-la segura até que a emergência chegue. Mas também posso dizer a ele que pode ir embora. Sinceramente, a ambulância está a caminho e eu não preciso de nenhum obstáculo. O homem me avisa que temos duas opções. O ver o ferido com nossas mãos, somando nossa força ou procurar algo que facilite seu deslocamento. Entro no prédio a toda velocidade e à primeira vista vejo duas possibilidades. Remover uma porta e usá-la como maca ou usar uma cortina grande para deslocá-lo pelo chão. A porta é perfeita para seu deslocamento. A coluna permanece reta e evitamos possíveis lesões. Uma vez que está seguro, deitado na calçada, o ferido consegue se tranquilizar. O homem que me ajuda precisa ir embora imediatamente. A emergência deve estar chegando. Antes de ele ir embora, eu pergunto se tem um kit de primeiros socorros em seu carro. Ele procura por ele, mas só encontra luvas descartáveis. Não é muito, mas elas serão úteis para mim. É hora de cuidar de suas feridas. Em uma delas tem um vidro encrustado, na outra apenas um corte. Em ambos perde sangue. Poderia parar o sangramento e deixar que a extração seja feita pela pessoa de emergências. Embora talvez possa remover o vidro para poder curá-lo melhor. Entro a meu escritório procurando algo que me ajude a limpar a ferida. Não tenho kit. Grande erro. Só tenho água e uma garrafa de vodka. Posso usar a água para limpar a ferida e esperar o pessoal de emergências para que faça a desinfecção. Ou poderia usar a vodka, já que tem alto teor alcoólico com o qual eu posso desinfetar a ferida imediatamente. Consigo limpar suas feridas, agora só há sangue. Eu poderia parar o sangramento apertando com minhas mãos, desde que eu tenho luvas. Ou posso usar minha camisa limpa para pará-lo. Tiro minha camisa e a divido em vários pedaços. Uso os menores para poder parar o sangramento. O homem reclama pela dor, mas eu explico que devo pressionar durante pelo menos 5 minutos para parar o sangramento. Quando consigo parar o sangramento, uso pedaços maiores da camisa para fazer com pressas e evitar que as feridas sanguem novamente. Tudo está em calma. Eu ouço a sirene se aproximando pela rua. Em questão de segundos, este homem estará nas mãos de profissionais e finalmente poderei descansar. Acho que ligar para a emergência será mais do que o suficiente. Vou observar pela janela, até que o pessoal de emergências chegue. No entanto, poderia ligar para a emergência e ir ao lado do lesionado para evitar que piore. Embora talvez não precise ligar para a emergência, eu sei de primeiros socorros. Acho que posso assumir os cuidados. O homem está deitado no chão. Outro carro chega antes da ambulância e quando percebo o meu erro, é tarde demais. O motorista não consegue ver o homem e acaba atropelando-o. Acho que ligar para a emergência será mais do que o suficiente. Vou observar pela janela, até que o pessoal de emergências chegue. No entanto, poderia ligar para a emergência e ir ao lado do lesionado para evitar que piore. Embora talvez não precise ligar para a emergência, eu sei de primeiros socorros. Acho que posso assumir os cuidados. Tudo começou como eu imaginava. Tudo corria bem, mas aos poucos perdi o controle da situação. Vendo o que piorava, liguei para a ambulância. Mas já era tarde demais. O homem morreu, sangrando em minhas mãos. Eu vou para a rua o mais rápido que posso. Liguei para a emergência e eles têm todos os meus dados. Eu terei que proteger este homem pelos próximos 20 minutos. Eu poderia demorar alguns segundos para analisar a situação e avaliar o perigo de eu me aproximar do homem. Ou posso ir imediatamente para não perder mais tempo. Ele está perdendo muito sangue. Cada segundo conta. A escuridão é muito profunda. Eu escorrego com sangue e caio no chão. Estou imóvel. Não entendo o que aconteceu. Ouço como um carro se aproxima em alta velocidade. Acho que não nos verá a tempo. De repente, um carro chega. Ele reduz a velocidade e para na nossa frente. O motorista desce e pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. Ele explica que tem muito pouco tempo e deve ir embora quanto antes possível. Eu poderia pedir a ele que me ajudasse a levar a pessoa ferida para a calçada para mantê-la segura até que a emergência chegue. Mas também posso dizer a ele que pode ir embora. Sinceramente, a ambulância está a caminho e eu não preciso de nenhum obstáculo. O carro se afasta. Uso todas as minhas forças para mover o homem. Mas sem perceber, eu faço um mau movimento. O esforço me produz uma lesão e fico deitado no chão. Agora, só posso esperar a chegada da pessoa de emergência para que nos ajude. O homem me avisa que temos duas opções. O ter o ferido com nossas mãos, somando nossa força ou procurar algo que facilite seu deslocamento. Ao levantar o ferido, seu grito é insuportável. Cometemos um erro grave que produziu uma lesão nas costas dele. Sua dor é tão intensa que ele se desmaia. Seus sinais vitais estão bem. Decidimos não movê-lo mais. Possivelmente, este homem não caminhe de novo. Entro no prédio a toda velocidade e, à primeira vista, vejo duas possibilidades. Remover uma porta e usá-la como maca ou usar uma cortina grande para deslocá-lo pelo chão. Ao levantar, seu corpo dobra-se e sente uma grande dor. Ao arrastá-lo, ele reclama. Acho que não foi a melhor opção. Uma vez que está seguro, deitado na calçada, o ferido consegue se tranquilizar. O homem que me ajuda precisa ir embora imediatamente. A emergência deve estar chegando. Antes de ir embora, eu pergunto se tem um kit de primeiros socorros em seu carro. Ele procura por ele, mas só encontra luvas descartáveis. Não é muito, mas elas serão úteis para mim. É hora de cuidar de suas feridas. Em uma delas, tem um vidro encrustado. Na outra, apenas um corte. Em ambos, perde sangue. Poderia parar o sangramento e deixar que a extração seja feita pela pessoa de emergências, embora talvez possa remover o vidro para poder curá-lo melhor. Ao remover o vidro, a ferida fica ainda maior. Perde muito sangue e não consigo parar o sangramento. A emergência está se aproximando, mas é tarde demais. Entro a meu escritório procurando algo que me ajude a limpar a ferida. Não tenho kit. Grande erro. Só tenho água e uma garrafa de vodka. Posso usar a água para limpar a ferida e esperar o pessoal de emergências para que faça a desinfecção. Ou poderia usar a vodka, já que tem alto teor alcoólico com o qual eu posso desinfetar a ferida imediatamente. A dor produzida pelo contato com o álcool gerou um movimento repentino e sua ferida piorou visivelmente. Acho que vou usar a água. Consigo limpar suas feridas. Agora só há sangue. Poderia parar o sangramento apertando com as mãos, desde que eu tenho luvas. Ou poderia usar minha camisa limpa para pará-lo. Eu não posso parar seu sangramento, mesmo quando estou aplicando muita força. Devo usar minha camisa. Tiro minha camisa e a quebro em vários pedaços. Uso os menores para parar o sangramento. O homem reclama pela dor, mas eu explico que devo pressionar durante pelo menos 5 minutos para parar o sangramento. Quando consigo parar o sangramento, uso os pedaços maiores da camisa para fazer com pressas e evitar que as feridas sangrem novamente. Tudo está em calma. Eu ouço as sirenes se aproximando pela rua. Em questão de segundos, este homem estará nas mãos de profissionais e finalmente poderei descansar.